O Superior Tribunal de Justiça mantém a prisão de travesti acusada de ser uma das donas de uma república de exploração sexual em Brasília. Ao analisar o pedido de eliminar em habeas corpus, a presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, negou a medida com base na gravidade dos fatos. A ministra destacou que, diferentemente dos demais correus que tiveram a liberdade concedida, o processo aponta que a travesti integrava a posição de liderança na organização criminosa. Laurita Vaz citou argumentos utilizados na denúncia do Ministério Público para demonstrar a necessidade de manter a prisão. O MP acusou os envolvidos de organizar e manter o esquema de exploração sexual, além de extorquir outros travestis que não integravam o grupo. Eles eram obrigados a pagar comissões por programas sexuais e pelo uso de locais específicos nas ruas. O mérito do habeas corpus ainda será julgado pela quinta turma.